Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Sábado Som, que acontece a cada 15 dias, às 15 horas, aos sábados, aqui no canal Arte ao Vivo. E hoje a gente vai ter as seguintes atrações, o Igor, o Dali Scar, o Big Naso e o Seasick Steve. Fiquem conosco para algumas experiências curiosas a partir de agora, no Sábado Som. Fiquem conosco. A primeira atração de hoje vai ser o Igor. Igor escrito assim, I-G-O-R-R. Gostaria de lembrar para vocês que o clipe do Igor, que vocês vão ver agora, assim como todos os demais clipes que a gente vai ver depois, estão na nossa playlist, nessa mesma playlist do Sábado Som. De modo que você pode ver aqui dentro do programa ou pode ver depois, se você quiser, separado por questões de qualidade de som, enfim. O Igor é uma dessas descobertas que eu tenho feito aqui para fazer o Sábado Som, feito por um artista francês chamado Gautier Serre, que tem esse e outros projetos funcionando atualmente. Esse é um projeto em que ele faz uma coisa tremendamente eclética. Então, se você pesquisar os clipes do Igor, você vai achar coisas muito diferentes entre si. A maior parte deles é muito essa mistura de trash metal com outras coisas experimentais, dissonantes, velocidades absurdas, baterias eletrônicas disparadas e coisas desse tipo. Mas, você pode vir a encontrar aqui algumas outras coisas totalmente diferentes disso, né? Então, fiquem agora aí com o Igor, já bem nessa linha do trash metal amalucado, o Very Nice Igor. Então, fiquem agora aí com o Igor. Então, fiquem agora aí com o Igor. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tempos atrás, já faz, eu acho, uns três anos, mais ou menos, ou quatro, o meu amigo Paulo Hartmann me mandou um videozinho que tinha sido filmado por um celular de um grupo estranhíssimo, tocando uma música ao mesmo tempo familiar e muito estranha, mas mais estranhamente vestido, que se apresentava no meio da rua. Esse grupo era o Big Naso. O Big Naso, na verdade, é uma espécie de cooperativa de artistas que criaram essas... Tem uma figura que é líder, mas eu não sei tantos detalhes assim a respeito, mas aqui atrás e depois na descrição do vídeo vocês encontram a indicação do site do Big Naso, que dá todos os detalhes. A gente formaram um coletivo de artistas que desenvolveram esses bonecos, né? É claro que é um trabalho principalmente voltado para as crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, também os adultos têm uma tremenda curtição. Por exemplo, uma das coisas que acontecem muito frequentemente no Big Naso é que as pessoas peçam para entrar no palco e vestir os props, né? Os figurinos do Big Naso. Então, a gente vai ver aqui do Big Naso dois clipes, na real. A gente vai ver o clipe, dois momentos de apresentações ao vivo dele. Um que eu acho extraordinário, que é o Transformation, a transformação, né? E o outro é a criatura intergaláctica, a banda da criatura intergaláctica, que é no Necromicon Festival em 2017, né? Em ambas as situações, tanto o da banda da criatura intergaláctica como o Transformação, a gente vê uma coisa que é muito impressionante no caso do Big Naso e que sempre deixa todo mundo, assim, muito impressionado, é como que eles conseguem se apresentar, tocar, vestidos da forma que eles estão vestidos, né? Porque eles estão efetivamente tocando, eles não estão fazendo, não são figuras fazendo, tocando em cima de um playback, não. São eles mesmos, os músicos, que se vestem dessa forma, né? Então, com vocês, os dois vídeos do Big Naso, na sequência, The Transformation e Intergalactic Creature Band. The Transformation e Intergalactic Creature Band A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Oh... ...spaces go home. Ladies and gentlemen, I too will begin to transform to join you. O que é isso? 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 Bom, e para terminar, eu queria apresentar a vocês uma descoberta minha também de tempos atrás. são todas coisas que eu descobri recentemente essas que eu estou mostrando hoje com exceção do Dalis K que eu conheço desde os anos 80 e que teve inclusive foi muito importante ouvir essa banda durante os anos 80 teve influência em coisas que eu fiz musicalmente na época eu e outras pessoas fizemos musicalmente na época mas enfim a gente vai terminar com C6 Steve o C6 Steve chama-se Steven Jean o nome original dele e Steven Jean cresceu nasceu e cresceu numa família muito complicada apanhava do pai e tudo e acaba fugindo de casa e indo para a estrada pegar carona enfim, caiu na rua e aí nessa história ele começa a tocar passados alguns anos depois de fazer viver de bicos de todos os lugares ele acaba aprendendo a tocar uma guitarra e começa a tocar na rua vira músico de rua e teria permanecido assim a maior parte da sua vida não fosse o fato de que alguns anos atrás alguém percebeu ele e começou a levá-lo para shows e apresentações ao vivo e ele se tornou uma figura extremamente respeitada e tem uma característica característica muito interessante o C6 Steve que ele se apresenta sempre usando uns instrumentos muito precários ele toca vocês vão ver aqui a música que a gente vai ver hoje aqui dele que está que vocês encontram aqui no YouTube também é a Diddley Ball em que ele toca um instrumento que é que tem ele mesmo descreve uma única corda né é uma única cravelha para esticar essa corda tem um puxador de vidro de um Chevrolet velho que não serve para nada mas que está no instrumento também um pedaço de madeira e ele fala isso com a maior tranquilidade e assim ele segue uma tendência que está cheia de outros músicos que é a tendência dos músicos isso já é bem antigo que fazem guitarras usando o que eles chamam caixa de charutos quer dizer caixa de charutos é o protótipo disso mas você pode ter todo tipo de instrumento feito com tampa de panela com caixa de charuto com uma calota de automóvel enfim coisas mais diversas eles vão recolhendo toda a espécie e montando com isso instrumentos e o Stephen o C6 Steve é realmente excepcional nisso ele faz isso de forma muito interessante além de ser um grande showman ele aqui se apresenta junto com e é o companheiro dele sempre nas apresentações o Dan Magnusson na bateria que é um sueco que se chama originalmente Dan Anders Roland Magnusson e que já participou de várias outras bandas também mais ou menos da idade a gente pode ver que são dois velhinhos já dois velhões porque eles são grandes o Dan Magnusson já participou de muitas bandas mas é com o C6 Steve fazendo essa dupla que ele acabou desenvolvendo uma uma respeitabilidade uma forma de execução então aqui a gente está vendo mas há outros vídeos no YouTube há todo uma o site do C6 Steve que eu recomendo e ele tem vários discos já lançados a gente só vai ver aqui então só esse pedacinho que é o Didley Bowl como um aperitivo para vocês irem procurar saber mais sobre o C6 Steve e com isso a gente termina o nosso sábado de som de hoje convidando vocês para daqui a 15 dias comparecer aqui novamente às 3 da tarde no canal Arte ao Vivo e assistir mais um Sábado Som até lá e curtam o som do C6 Steve um abraço What up Pink Pop This thing for all who don't know is called a Didley Bowl It's just a piece of wood with a string nailed on it and this here is my Christmas decorations this is a handle from a 75 Chevrolet van it has absolutely no function and this is a can of Jolly Green Giant corn and it sound like shit I'm gonna do that take the wire off an old broom on the side you'll have got to find the room we'll get together a couple of days we'll hook up the wire if you're ready to sail come on with only one string you can't go wrong so go ahead make yourself a song make it kind of funky everybody gonna do you got yourself a Didley Bowl Didley Bowl Didley Bowl all the time yeah probably gonna have a good time Didley Bowl Didley Bowl all the time yeah probably gonna have a good time yeah yeah oh 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 what my jungle beat oh 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 I need some help oh 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 hook huh huh ho huh huh yeah keep it going huh uh huh 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 with only one string you can't go wrong huh 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 so go ahead make yourself a song huh 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 meet the kind of funky everybody gonna do huh huh You got yourself a Didley Bowl shWhat Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.